Canal Autodidata e Berto Celi Corretora de Seguros Tá pagando muito caro no seguro do seu carro? Use o link da descrição e informe o canal e ganhe descontos E acesse a eShop Autostore, a loja do canal, clicando no card fixado no topo E aí pessoal, tudo bem com vocês aqui? Tudo beleza? Vamos falar um pouquinho sobre freios Recentemente eu fiz a substituição do fluido de freio Do meu Fusion 2010 V6 Não falei nada a respeito porque eu acho um tema bastante irrelevante Eu acho que saber sobre freios é o mínimo que um dono de automóvel deve saber Sobretudo porque não adianta nada você ter um baita motorzão, igual esse aqui, bacana E não ter freio para segurar todo esse conjunto, bacana? Você vai literalmente para o espaço se você não tiver um mínimo de noção a respeito disso Então pessoal, é o seguinte Vou mostrar para vocês aqui Olha só, eu tenho essa ferramentazinha aqui, bacana? Vamos testar aqui a contaminação do fluido Nada de contaminação, olha só que bacana Esse aparelhinho, ele identifica a contaminação com água do fluido de freio E você olha periodicamente a situação do fluido de freio do seu carro Pessoal, é o seguinte, outra dica também Às vezes o maior erro é você completar o fluido de freio Você sabia disso? Olha só, quando a pastilha, o sistema começa a se desgastar aqui embaixo, tanto pastilhas como discos O nível ele tende a baixar Então é uma forma de você saber a situação do desgaste de pastilhas e discos Então eventualmente eu sugiro que você não complete o fluido de freio Antes de observar essa outra manutenção Porque na hora que você for fazer aqui a abertura das pinças e a remoção do disco Se estiver muito cheio o reservatório, não se esqueça de esvaziá-lo Porque o nível vai subir e ele vai transbordar ali no cofre do motor Então muita atenção Como eu sei que aqui está tudo em ordem, eu fiz a substituição Porque o fluido de freio do meu carro estava muito contaminado Passados 18 meses, bacana É o seguinte pessoal, eu vi e li muita abobrinha Num post que eu fiz no Instagram Se você não é seguidor lá do Instagram, siga o canal Autodidata no Instagram Ah, e siga também o eShopAuto, tá pessoal? O eShopAuto, eu criei um perfil para a lojinha do canal Separado para não ficar misturando as duas coisas Se você quiser você pode se inscrever lá também Mas é o seguinte, eu tenho aqui alguns produtinhos, tá certo? Eu estou usando o DOT 5.1 da Bosch Bacana, eu queria testar esse produto Já tinha ouvido muito falar O vendedor da Bosch me convidou a testar E aí teve gente que falou Não, mas o Fusion é DOT 3 Não, o Fusion é DOT 4 Você não pode usar DOT 5.1 Posso sim, tá pessoal? E eu já vou explicar porquê E um importante detalhe, né? Tem gente que está chegando agora E não se recorda ou talvez não saiba O freio dianteiro do meu Fusion Ele é adaptado, tá vendo lá? Não sei se vocês vão conseguir ver Mas esse disco não é original Esse disco, ele é um disco ventilado da Fremax A Fremax descontinuou esse modelo de disco As pinças são as mesmas Mas isso aqui melhorou muito a frenagem do carro Bacana O Fusion é um carro horrível de freio Isso aqui é péssimo, cara Eu acho que os discos são muito pequenos, né? Os originais E esse carro ele demora para parar É muito perigoso Tá? Então eu adaptei um disco mais eficiente A temperatura de operação dele é bem maior E por isso que eu estou usando DOT 5.1 E como que funciona essa questão da temperatura, pessoal? Quanto mais elevado o DOT É maior a capacidade de suportar temperaturas elevadas Então, só para vocês terem uma base Um DOT 3, por exemplo Ele é um óleo mais barato É um fluido mais barato Ele suporta uma temperatura menor O ponto de ebulição dele é menor Tá vendo? Ó 205 graus Celsius E a contaminação por água Pode reduzir esse ponto de ebulição Até 140 graus Celsius O DOT 4 Ele já tem uma capacidade maior de temperatura Tá vendo? A 230 graus E a contaminação por água Reduz esse ponto de ebulição Em 155 graus Celsius Bacana Esses são os produtos que eu recomendo Bosch e Motul Tá bom? O DOT 3 da Motul é 3 e 4 O ponto de ebulição dele é maior que do Bosch Ó 245 Celsius Bacana E o ponto de ebulição úmido 158 Celsius Cai quase 100 graus, pessoal Bacana O 5.1 272 graus Celsius Tá certo? E úmido 185 graus Celsius É... E a Motul também tem O Brake Flu Racing 660 RBF Factory Line Esse aqui é legal, pessoal É um DOT 4 Mas pra carros de corrida Ele suporta 325 graus Celsius É o ponto de ebulição seco e úmido 205 graus Ou seja, esse aqui Mesmo contaminado Mesmo contaminado Ele é tão eficiente Quanto o 5.1 da Bosch Puro Original Sem contaminação Pessoal, é o seguinte O óleo de freio trabalha numa temperatura muito elevada Desce a Serra de Ubatuba Ou a Serra da Tamoios Ou sei lá Um trecho de descida longo Fica o tempo todo com o pé no freio Deixa o caminhão passar Quando você chega lá embaixo O freio tá tão quente O disco já tá tão dilatado Que quase sempre sofre uma grande fadiga, né? E o ar está cheio de água Então, às vezes, essa água se condensa Enfim, esse é um dos fatores Mas muitos outros fazem com que o fluido de freio se contamine Bacana? E aí, essa contaminação faz com que o seu freio perca a eficiência Então, pessoal Pra ilustrar isso que eu tô falando É... Eu vou pegar aqui, ó O Dot 5 Bacana Que eu usei Ó, eu vou colocá-lo aqui Um pouquinho Ó Ele é bem clarinho Bacana, pessoal Deixa eu só Dar uma Uma limpada nas mãos aqui Olha só Então, aqui eu tenho o fluido 5.1 E eu vou testar aqui, ó Olha só Nada de contaminação Bacana, ó Tá, beleza Fluido puro E limpo Agora Eu vou contaminá-lo com água Tá vendo? Eu tenho esse conta-gotas aqui, ó Eu vou contaminar Com umas gotinhas de água E olha só O que o meu aparelhinho aqui De teste de qualidade Vai vislumbrar Ó, ainda tá bom ainda Não teve Nenhuma contaminação significativa Vamos contaminar aqui mais um pouquinho Opa Contaminei demais, ó Eu tava querendo Que ele chegasse primeiro No primeiro LED amarelo Aqui embaixo Tá vendo, ó E subisse gradativamente Pro LED vermelho Até 2% Ele é Suportável É permitido Que você use Ao longo de 4 ou 6 meses Antes da substituição Quando ele passa De 3% Ou quando ele chega No LED Vermelho Absoluto Aqui em cima De 4% A substituição Tem que ser feita Imediatamente Tá bom, pessoal? Então, muito cuidado Prestem muita atenção Porque fluido de freio Quase sempre É uma manutenção esquecida É uma manutenção Que o dono de automóvel Quase esquece Às vezes na oficina também Algumas oficinas Não tem ferramenta Pra apurar isso daqui Às vezes só se completa O fluido de freio Não faz a troca E aí você pode Estar correndo Um grande risco Omitindo uma manutenção Muito importante Tá bom, pessoal? Então é isso aí Muito obrigado Um forte abraço Todos esses produtos Você encontra aqui Na eShop Outdoor O cardzinho Está no topo da tela Eu agradeço a audiência Fico à disposição E um forte abraço Uma boa semana Pra vocês Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto